Boa tarde, como vai o agro em Birigui? Continuação do agrobusiness Brasil O agro Brasil lá fora O agro aqui Aqui já fechou Aqui agora é só Preservação da natureza Aqui agora no Brasil é Canal de Bria, Planta e Preserva Então tem que descobrir o agro floresta E viver das coisas E viver da produção nativa Mas o agro é o agro E o agro vai E vem para o agro Agrobota Na rua Tupi Eles estão chegando Do agro é bom A fazenda Paraguai Uruguai Amorim Cheio para o Equador Boa sorte aí Gabriel Sucesso Até mesmo, eu não ouvo, na Venezuela, e esse ar lá fora, na África, né, e uso para isso mais. Oh, radialista mais múltiplo do Brasil!